Fala galera, beleza? Já está quase na hora de ir para a cidade do Galo e hoje eu vou dar uma carona para a Galo TV Fala Igor, beleza? Fiquei sabendo que você está oferecendo carona e vou aproveitar Bora então? Mais um dia de rotina, caminho da cidade do Galo, né cara? Vamos embora, mais um dia de trabalho, graças a Deus Mais uma tardezinha abençoada e vamos se divertir, fazer o que a gente ama Exatamente, cara e como é que você está se adaptando aqui? A gente conversou, você esteve lá na Arena MRV, levou o pessoal lá para conhecer Diz que estava chegando ainda em BH, não conseguiu ainda conhecer direito a cidade Já deu nesses meses aí que você já está aí? Já conseguiu conhecer mais alguma coisa da cultura da cidade? Cara, olha, eu ainda não conheci tudo, né? Até porque BH é muito grande, né? E entre os jogos, os descanso, que é sempre muito importante Fica às vezes corrido, né? Para ir conhecer um restaurante, um lugar Mas cara, eu já... O pessoal já me falou muito bem sobre a cultura, né? E principalmente sobre a comida Então eu estou procurando, sempre que eu posso Sempre que minha família está aqui, minha namorada está aqui A gente procura ir em um restaurante para comer uma comida diferente Uma comida mais típica, entendeu? E dar uma volta na cidade, conhecer a cidade A gente já foi em alguns shoppings, tudo Eu particularmente gosto muito de sair para jantar, essas coisas assim, né? E, porra, não, estou gostando demais, cara Estou gostando demais, o mineiro em si é muito acolhedor, né? E eu cresci numa família muito grande que sempre teve esse tipo de acolhimento também, né? Com as pessoas que chegam Então, pô, estou me sentindo em casa de verdade E você falou em família Aqui você está morando sozinho? Veio alguém morar com você aqui para trazer, matar justamente essa saudade assim? Ou você está ficando mais sozinho? Não, na verdade, eu moro sozinho, né? No dia a dia, sim Mas os meus pais vêm sempre que pode A minha namorada vem sempre que pode também Que está terminando o curso dela Já é formada, mas está terminando a especialização dela, tudo A minha irmã também está começando a se ingressar nessa parte de faculdade, tudo Os meus pais também sempre que podem vir Eles vêm, eles vêm, né? Quando não está trabalhando Mas sempre uma vez no mês Ou a minha namorada Ou meus pais Estão sempre por aqui Processozinho de segurança aqui Já é Para a gente sair da casa do Igor Estamos a caminho do CT Agora, Igor, falando de Galo Então, cara, a gente vive Acredito, né? Que você está vivendo uma fase aí Boa, bacana aqui no Galo, né? São dois gols aí Pela Libertadores E recentemente no jogo Contra o Atlético Paranaense Duas assistências assim Duas participações em lances Essenciais Que influenciaram diretamente no resultado Como é que está sendo esse momento para você, cara? Cara, está sendo um momento Fantástico assim Até porque Quando os meus primeiros passos aqui Com o Galo aqui com a camisa No dia a dia do jogo assim Eu já dei a declaração Falei que O apoio da massa ali É muito É diferente Diferente das coisas Que eu já tinha visto assim, né? E, pô Está sendo decisivo Ajudando Podendo ajudar o Galo Com todos Nessa competição Que o Galo Sonha tanto em ganhar novamente Porque Já faz um ano, né? Um ano não, né? Dez anos que já ganhou Dez anos esse ano Esse ano, né? Que Que ganhou aquela Tão memorável Daquela maneira tão Diferente, né? Tão única Então Está podendo ajudar o Galo Não só na Libertadores E na Copa do Brasil No Brasileiro Onde eu puder ajudar Eu já estou ficando muito Já fico muito feliz Então Estou feliz demais Estou contente demais Com o meu momento aqui no Galo Não só o meu Mas do grupo também Acho que está todo mundo motivado Para fazer o Galão Explodir esse ano Pois é E você, cara Você tem essa característica De exaltar bastante o grupo Exaltar ali os companheiros A galera que está no dia a dia Com você Mas Para o Igor mesmo Uma hora que Vou voltar lá no jogo Do Alianza Lima Uma hora que você coloca Aquelas duas bolas Dentro da rede Qual que é o sentimento Do Igor mesmo De balançar Você que está chegando agora Chegou em janeiro desse ano Já chega Já balançando as redes Já ajudando o clube Dessa maneira Cara, sentimento Sentimento como se eu tivesse Feito o meu primeiro gol Foi o meu primeiro gol Do Galão Mas não foi o meu primeiro gol Na carreira É uma realização Eu vim Eu vim para o Galo Porque eu tenho um projeto Na minha carreira E assim como o Galo Também tem o projeto dele Eu acho que Tem tudo para ser Uma parceria muito boa O Galo vai agregar Na minha carreira Eu vou agregar Na história do Galo Procurar agregar E Cara O sentimento é único Sentimento é como Se tivesse sido O meu primeiro gol Como profissional Porque Querendo ou não Era um jogo decisivo Que o resultado precisava vir Os três pontos precisavam vir De qualquer maneira E Pô Do jeito que foi ali Dois gols A massa ali Apoiando a gente A rapaziada toda Lá com Comigo Comemorando comigo Foi um momento Que eu vou Com certeza Vai ficar marcado Na minha vida Como que está sendo Essa relação sua Com a torcida do Galo Cara A minha relação Com a torcida do Galo Acho que tem sido Tem sido muito boa Eu Sinceramente Eu gosto de Qualquer um Gosta de se sentir Acolhido Gosta de ter O carinho Retribuído Pelo que entrega Dentro de campo O que a torcida Está fazendo comigo A massa está fazendo Comigo Até agora Tem sido Único De uma maneira Esplêndida E eu espero Que cada vez mais Eu possa entregar Cada vez mais Porque Se passa muito por isso A alegria Do dia deles Depende da gente Muitas das vezes O cara vai trabalhar Mais feliz O cara vai trabalhar O cara vai ver A mulher Ele vai ver A mulher mais feliz Vai ver os filhos Mais felizes Por conta que O cara é Apaixonado pelo Atlético Pelo Galo E muitas das vezes Os três pontos Não podem não vir Mas ele saber Que o time dele Está jogando Com entrega Com coração Com raça mesmo Realmente representando As A camisa do Galo Cara O cara O cara fica feliz Então a gente tem Essa responsabilidade De trazer essa alegria Para o pessoal E Saber que E saber que Eles vão Devolver esse carinho Dessa maneira Às vezes Você sai Nas ruas de BH O pessoal Valeu Obrigado Pela entrega Que você Teve no último jogo Pelo gol Pela assistência Ou por aquela Tirada de bola Então é muito Gratificante Para a gente E é isso que move Os jogadores Você falou de carreira Você tem um projeto Para a sua carreira Você está Já almejando Algumas coisas No Galo Qual que é o objetivo Principal do Igor Cara O objetivo Principal do Igor No Galo É ganhar um título Nacional Ou Internacional É porque Títulos você já chegou Ganhando Chegou ganhando No campeonato Graças a Deus A gente já conseguiu Ganhar o estadual Mas eu anseio Desde o meu Primeiro Na minha primeira Entrevista aqui Eu falei Que eu tenho Esse anseio De conquistar Os títulos Que o Galo Disputar Mas Não precisa ser os três Um só Já está bom Uma Copa do Brasil Mas se puder ser os três Melhor ainda Isso aí Quanto mais vir Melhor Mas a gente sabe Que é um ano Muito difícil Um ano extenso São vários elencos Que tem muita qualidade E o Galo Vai brigar pelos três Se vai ganhar A gente não sabe Mas Que eu tenho Essa vontade De ganhar os três Se vir os três Melhor ainda Se vir os três Melhor ainda O Igor E a gente Vem acompanhando É um trabalho De construção Do elenco Tanto você Quanto outras Peças do elenco Chegaram junto Com o Tchacho Também Que chegou No fim do ano Para remodelar O elenco mesmo E aí nesse processo Tem períodos De transição Tem minutagem De vários jogadores Como que você está vendo Esse rodízio Que é feito A gente comentou Teve partidas Que você iniciou Como titular Teve outras partidas Que você não iniciou Mas Você está ali Ajudando O elenco Como que você está vendo Esse rodízio Que é promovido Pelo Tchacho E agora que o time Já está ali Encaixando A gente já vem De uma sequência De vitórias Que continue Dessa forma Mas como que você encara Esse rodízio Do Kudê Cara Primeiro que eu acho Que é uma dor de cabeça Muito boa Para o treinador Porque Não só na minha posição Mas nas outras posições Também São jogadores Que tem Muita qualidade O elenco do Galo A gente sabe Que é recheado De grandes jogadores Então para escalar o time Eu imagino Que deve ser muito difícil O professor Kudê Deve ter Deve ter uma dor de cabeça Tremenda Para montar O melhor time Para jogar aquele jogo E cara É assim Ele que vai decidir Quando que é o melhor momento Quando que Ele acha Que as minhas características Que eu entrego Possa agregar Para aquele jogo E o meu dever É quando eu estiver Dentro de campo Se seja um minuto Seja 90 minutos Eu dar o meu melhor Eu entregar o meu melhor Porque a gente sabe Que é um esporte coletivo A gente sabe que Que Se a pessoa Está dentro de campo Ela tem que dar O melhor dela E tem que trazer O resultado para o Galo Porque não tem como A gente sabe Que sempre tem que vir Os três pontos Porque se não vir Vai ser questionado Vai ter Diversas Cobranças E a única forma De viver bem De ficar tranquilo É ganhando Então Esse treinador Que está à frente Do elenco Está ali trabalhando Tudo Ele escolher aquele time ali A gente tem que acatar E Eu tenho certeza Eu confio plenamente nele Que ele vai saber Colocar as melhores peças Para sempre Para os melhores jogos Legal Praticamente seis meses Já De clube Você avalia Você tem notado Uma evolução Assim no seu futebol Porque a gente falou De carreira De prospecção De carreira E a gente sempre quer Avançar na carreira Sempre crescer Sempre melhorar Onde quer que seja Você tem notado Alguma evolução Talvez no estilo De jogo De posicionamento Com certeza Isso tem um pouco Da parte do professor Do Tchacho Do Kudê Que Que me passa Essas informações E pelo fato De eu trabalhar Com esse tipo Com essa galera De altíssimo nível Hulk Vargas Hever O Everson Johan Mariano São pessoas Que tem essa parte Que já tem Uma vivência Dentro do futebol Que pode agregar Para a gente Entendeu Então eu evoluo A cada dia A cada trabalho Que eu estou ali Com o pessoal A gente divide Assim como eles evoluem Comigo Então E assim vai se formar Num elenco Que Que agrega Muito ao galo Então o pessoal Você se acostuma A parar Geralmente eu paro A gente vai ver Rapaziada Vamos lá Certinho Obrigado Obrigado Muito obrigada Eu que agradeço Amém Tchau Tchau Valeu Tchau Valeu 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 Cara Esse é um movimento Constante aqui na Cidade do Galo O pessoal fica parado Aí você diz que costuma parar Para atender E é sempre esse carinho Assim Boa tarde Boa tarde Boa tarde Bom trabalho Ah não É Cara É Como a gente falou Que receber esse carinho Do pessoal aí Que gosta do Galo É sempre Primordial Não custa nada A gente parar Tirar uma foto Demonstrar o carinho Às vezes Alegra o dia Sempre muito bom Cara Legal demais Ô Igor A gente Está chegando aqui Já no CT Foi um trajeto Muito rápido Até A hora que a gente Estava começando A esquentar A conversa Aqui Já estamos chegando Já estamos dentro Da Cidade do Galo Inclusive Você escolheu Um lugar muito perto Aqui Cara É para sentir Mesmo O Galo Próximo de você É comodidade Também De morar perto Do trabalho De vir De sempre estar aqui Eu sempre procuro Chegar um pouco Mais cedo Para fazer as coisas Para fazer a preparação Para o treino Para não ter lesão Para correr Qualquer tipo De coisa Que possa Me afastar Dos gramados E para entregar O meu melhor Também para o Galo Tá certo Galera Esse foi O De Carona Com o Igor Gomes Estamos aqui Na batalha agora Para achar uma vaga No CT Porque ele chega cedo Mas também tem a galera Chegando aqui também A gente vai procurar Uma vaga aqui agora Mas foi uma conversa Muito legal Espero que vocês tenham gostado Você curtiu Igor? Bom, pra caramba Adorei conversar com vocês Aqui E contar um pouquinho Da minha rotina Aqui De vir para o treino De dar essa carona E sempre que precisar Estamos aí É isso pessoal Não esqueça então De se inscrever na Galo TV E ativar as notificações Valeu E ativar as notificações